Senhoras e deputadas, senhores deputados, muito bom dia. Havendo quórum regimental, vamos dar início à reunião dinária da Comissão de Finanças e Tributação. E solicito o deputado Júlio Garcia para iniciar, deputado Júlio. Então, enquanto o deputado Júlio Garcia se prepara, eu passo o relatório e voto dos projetos em meu poder. Projeto de Lei 0278.7-2021, que revoga o inciso 3º do capo do artigo 8º da Lei Complementar 204 de 2001, que cria o Fundo Estadual de Sanidade Animal e adota outras providências. O projeto de lei foi dado entrada nesta casa, ali no expediente, no dia 28 de setembro de 21, tramitou na Comissão de Constituição e Justiça e agora tramita na Comissão de Finanças e depois vai ainda para a Comissão de Agricultura. O projeto de lei, examinei toda a documentação acostada ao presente projeto e verifico que nos altos documentos necessários para aprovação da medida que acarrete o aumento de despesas em cumprimento, no disposto do artigo 15 e 17 da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam estimativa do impacto orçamentário financeiro, declaração do ordenador da despesa da adequação orçamentária financeira da proposição da Lei Orçamentária Anual, bem como da compatibilidade do plano plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, deliberação favorável do Grupo Gestor do Governo do Estado à presente matéria. Assim, senhores deputados, não vejo óbito na aprovação do presente projeto de lei 0278.7-2021, na forma da Emenda Substitiva Global de Folhas 84, por entender o compatível com as normas orçamentárias e, por consequente, pela prejudicialidade da Emenda Substitiva Global de Folhas 44, conforme a lei regimental. Em discussão, não havendo o que quer discutir em votação, o senhor deputado concorre, permaneça como se encontra aprovado. Deputado Jerry Comper, com a palavra. Bom dia, seu presidente, senhores e senhoras deputados. Eu tenho uma devolução de vista do PL 0119.4-2021, que eu devolvo sem manifestação. Deputado Jerry Comper, faz a devolução do projeto de lei 0119.4-2021, de autoria do deputado Paulinha, o relator da matéria, deputado Silvio. Houve solicitação de vista do deputado Jerry, que faz a devolução. E temos também o visto do deputado Sargento Lima. Vamos aguardar a sua excelência chegar no plenário. Continua com a palavra, vossa excelência. Eu tenho o PL 0450.1-2021, de autoria do governo do Estado, que visa instituir a Bolsa estudante para os alunos regularmente matriculados no ensino médio das escolas da rede pública estadual de ensino, em que a sede prevê a Bolsa, será concedida a um público de até 60 mil alunos, no valor de até R$ 6.250. Essa exposição de motivos dessa Bolsa estudante é uma forma de apoiar e incentivar os alunos do ensino médio em situação de vulnerabilidade social, especialmente aqueles que vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza. E de promover e estimular a frequência na escola e assegurar o direito à educação básica de qualidade. Vamos ao voto. Quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, referente ao aumento de despesa, consta que os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal foram cumpridos e estão no projeto. Na página 40, consta a estimativa de impacto orçamentário e financeiro para o exercício de 2022 e os dois anos subsequentes. Na página 42, a declaração do ordenador da despesa, certificando a existência de recursos e a adequação e compatibilidade com as leis orçamentárias vigentes e, nas folhas 12 a 18, foi apresentada a fonte de recursos e a previsão orçamentária para o exercício, para o próximo exercício. Dessa forma, meu voto é pela aprovação e a continuidade da tramitação do projeto de lei com a emenda aditiva, conforme deliberação dos líderes. Senhores deputados, senhoras deputadas, é pela aprovação, parecer e voto do eminente deputado Jerry Comper, ao PL 0450.1, barra 2021, em que é autor do Governo do Estado. Sua Excelência opta pela aprovação da matéria com a emenda, com a emenda aditiva costada às folhas 76, alegando que é uma emenda dos líderes desta Casa. É em discussão. Não havendo o que quer discutir em votação, se os deputados concordam. Senhor presidente. Deputado Silva, por gentileza. Só por gentileza, como foi feito um acordo, eu sei desse encaminhamento, mas só para deixar um pouco mais claro, o que contempla as emendas? Não, é uma emenda aditiva fixando um prazo final. É a sugestão do deputado Bruno Sousa. Tanto nesse projeto, quanto no Bolsa Estudante, quanto no Bolsa Escola. Ok. Senhor presidente. Deputada Marlene. Também só quero, aqui nós não estamos discutindo mérito, mas só dizer que a importância desse projeto, dizer que a pandemia deixou, nos mostrou uma realidade aqui em Santa Catarina, ou acentuou uma realidade de estudantes, especialmente do ensino médio, que acabaram abandonando as escolas e que o Estado precisa fazer a sua parte para trazer esses jovens e esses adolescentes de volta às salas de aula. E essa iniciativa do governo do Estado, ela é, sem dúvida nenhuma, vai ser o diferencial para que esses estudantes que tiveram, por algum motivo, principalmente porque tiveram que ajudar os seus pais, que perderam o emprego, ou porque, por alguma razão, tiveram a sua renda reduzida, e esses estudantes estão ajudando os seus pais, essa Bolsa de Estudo vai fazer com que esses estudantes, atendidos os critérios, obviamente, previstos pela lei, possam voltar às salas de aula, que é o lugar deles, que é de onde eles nunca deveriam ter saído. Então, acho que é um projeto muito importante, voto, obviamente, a favor, e acho que todos os colegas deveriam votar a favor, porque ele vai mudar a realidade de muitas famílias e de muitos jovens aqui em Santa Catarina. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, deputada Luciana Caminatti. Quero cumprimentá-lo, presidente, deputados e deputadas. Bem, eu, obviamente, que sou favorável a esse projeto, mas eu, às vezes, tenho que repetir por diversas vezes questões que acontecem aqui no parlamento. Qual é o projeto de Bolsa Estudante que tem na casa? O primeiro projeto era meu. Ele passou na CCJ e ninguém mencionou isso. Agora ele está na Finanças. Finanças, está o projeto que entrou agora do governo. Mas, se vocês olharem o meu projeto, ele fala em meio salário mínimo, que é o valor que o governo está alocando, 12 parcelas, mas ele agrega alguns elementos que, na emenda, eu já colocava no projeto. O que são os elementos que eu colocava no meu projeto? Eu não sou favorável somente garantir a Bolsa de Estudos para o aluno permanecer. Tem que ter contrapartida, porque isso é educativo. No meu projeto de lei, no primeiro projeto de lei que tramitou nesta casa, nós garantimos o aproveitamento escolar, ou seja, não pode reprovar, ele tem que passar de ano para ter Bolsa. e também tem que haver vínculo com alguns projetos na escola. E aí, qual é o projeto? Alinha a diretriz da Base Nacional Comum Curricular. Pode ser leitura, escrita, educação ambiental, direitos humanos. Tem 11 incisos que tratam da orientação para esses projetos. E a gente fala disso, porque no PIBID, que é um programa federal, que teve muito sucesso, trabalhava com essa dimensão. O aluno tem que ter a renda, sim, porque em Santa Catarina, se não me falha a memória, são 22 mil estudantes só na pandemia que abandonaram a escola nesse período. Então, a gente precisa olhar por que abandonaram. As pesquisas apontam, pelas escolas que levantaram, que boa parte desses alunos é porque os pais perderam emprego, renda. Então, o aluno vai abandonar. E tem um outro ingrediente aqui, eu vou discutir melhor isso na Comissão de Educação, que é o novo ensino médio, que aumenta a carga horária. Então, os alunos talvez terão muitos que ficar quatro anos. Então, o teto do programa também teria que ser quatro anos, porque tem a ampliação da carga horária. Tem de 2.400 horas para 3.000 horas. 3.000 horas. Então, eu quero só fazer essa memória aqui, porque eu, inclusive, falei com o governador sobre o meu projeto quando ninguém falava de Bolsa Estudante. E agora ele vem, parece que ele vem sem autoria. Ninguém nunca pensou isso. Se vocês olharem, deputado Marcos, nós aprovamos uma emenda de minha autoria, que foi acatada e sancionada pelo governador na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lá na LDO tem uma emenda para introduzir Bolsa Estudante. Então, eu só quero aqui, claro que a gente vai defender, aprovar, mas eu quero dizer que, independente de quem seja o deputado ou deputada, a gente sempre tem que ser justo e fazer menção às tratativas que os deputados fazem aqui, independente de quem sejam e quais são os partidos. Eu acho que ter a humildade de reconhecer, isto é grandeza, é nobreza. Então, obviamente que eu sou favorável, vamos fazer o debate na educação. Tem que aprovar, sim, Marlene, é para ontem isso. Muita gente vai ficar de fora do ensino médio, que é uma das metas do Plano Estadual de Educação, 12 anos de escolaridade, nós precisamos criar essas oportunidades. Tem apoio de todas as entidades ligadas à educação, o Fórum Estadual de Educação, mas eu tenho que fazer essa fala. Então, muito obrigada, presidente. Presidente. Deputado Sargento Lima, com a palavra. Deputada Luciane, a senhora sempre se identifica, eu sou o professor e estou o deputado. Então, eu vou falar com a professora Luciane, que conselho a senhora dá para um aluno que cola. Então, já teve também matéria minha ali, em relação à nomenclatura das praças ali, que foi reprovada aqui. Aí o governo mandou idêntica, Ctrl-C, Ctrl-V, colou, mandou para cá e foi ovacionado. Pô, parabéns, que ideia maravilhosa. E eu também acompanhei ali da senhora ali, a senhora tinha esse projeto da Bolsa para o estudante, obviamente que, sem querer julgar confete, mais completo, até porque seguia uma linha realmente direcionada mesmo para o intuito de que aquilo ia beneficiar alguém que estava se dedicando, através, como a senhora mesmo disse, da leitura, enfim, tudo isso. Então, é só para poder relembrar de que o deputado tem que ser respeitado nesse sentido. Não é que chegar aqui e reprovar a matéria do deputado nessa... Reprovar mesmo. E depois fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, colar e mandar de volta para essa casa e o resultado ser diferente do que na primeira oportunidade. Só para registro. Presidente. Quem está pedindo a palavra? Deputado Bruno, por favor, Andrés. Parece que está na moda o governo tomar projetos de deputados, inserir como pauta sua e colocar a tramitar aqui. Parece que o governo está sofrendo de um déficit de criatividade para conseguir ter propostas de autoria própria. Eu também tenho um projeto aqui também que o governo... E, mais que isso, eu tenho a conversa com o Paulo Eli, onde ele diz claramente que tomou a ideia e colocou no projeto de autoria do governo. Um projeto sobre loterias também está lá. literalmente está lá no meio do projeto, sobre fundos, está lá uma parte que foi pego exatamente igual copia e cola do que eu propus nessa casa cinco, seis meses atrás. Então, estamos sofrendo com um déficit de criatividade por parte do governo. Mas, bem, no final, é importante a gente fazer essas anotações aqui. Claro, tanto a deputada Carminage como a deputada Lima, nós e eu, nós queremos o resultado no final. Mas é muito deselegante isso, não precisava ser assim. É uma deselegância desnecessária. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o projeto de lei, parecer do projeto de lei 0450.1 barra 2021, da lágrima do deputado Jerry Comper. Em votação, senhor deputado, com o Corpo de Mendes, como se encontra, aprovado. Deputado Jerry, a vossa excelência ainda tem a palavra. Eu tenho, senhor presidente, uma devolução de vistas do 03 02.1 barra 2021, de autoria do deputado Coronel Mocelin, e o meu voto vista pela aprovação na redação original e rejeitar a emenda do relator. Senhor deputado, o projeto de lei trata-se, pois, do projeto de lei 0302.1 barra 2021, do eminente deputado Coronel Mocelin, que estabelece a área de segurança escolar como espaço de prioridade especial do poder público. O relator da matéria no mesmo termo desta comissão foi o deputado Zé Cé Lopes, e sua excelência apresentou parecer pela aprovação da matéria, no entanto, na forma do subestivo global apresentado por ele próprio. No entanto, houve solicitação de vistas do deputado Jerry Comper, e sua excelência emite seu relatório e voto visto. É isso, deputado? É isso, voto visto pela aprovação da redação original, rejeitando a emenda do relator. Pois bem. Tem precedência o relatório e voto do deputado Zé Cé Lopes. Deputado Bruno, por gentileza. Analisando o projeto, eu vi que o que o deputado Zé Cé Lopes fez na sua emenda à substituição global não foi nenhuma alteração significativa do sentido do projeto, nada disso, ele fez apenas algumas correções que poderiam dar em sejo a uma acusação de vício de iniciativa ou alguns problemas de não ajuste orçamentário ali. Então, foi só uma correção técnica ali que ele fez, ele não mudou, ele não mudou o bojo do projeto, nada disso. Por isso, eu voto de acordo com o relatório original. Senhoras e senhores deputados, eu me sinto na obrigação de colocar em votação o parecer do deputado Zé Cé Lopes. Se o deputado Zé Cé Lopes tiver, foi aprovado o relatório do deputado Zé Cé Lopes, fica prejudicado o voto visto do deputado, o Geri Compa. E se for rejeitado, eu coloco em discussão e votação o relatório e voto do deputado Geri Compa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Marlene. A gente poderia, como sugestão, pedir para o deputado Mocelin explicar qual é a alteração, o que essencialmente muda o voto visto do deputado Zé Cé Lopes. Relatório e deputado Zé Cé Lopes. Bom dia, presidente, novos colegas. Eu estou sem o projeto aqui no momento, mas, pelas informações aqui da assessoria jurídica, não tem visto iniciativa, não acrescenta nada que possa melhorar o projeto. Esse projeto, ele foi trazido para mim por umas associações que estão preocupadas com a questão da segurança do entorno escolar, que diz que 80% do tráfego de drogas se dá ao entorno das escolas. Então, ali trata de iluminação pública, trata da proibição de venda de bebida alcoólica, uma série de medidas para que, no entorno das escolas, eles tratem como um local mais seguro do que hoje existe. Então, nos detalhes, eu não lembro mais. Deputada Marlene, a Vossa Excelência está satisfeita? Há mais alguma dúvida dos senhores deputados? É, o segundo aqui é a assessoria jurídica, a emenda pode ser já visto de iniciativa, não a nossa ordinária. Tomamos muito cuidado para que não tivesse custo para o Estado, para que não tivesse qualquer... Até nós mudamos o projeto que trouxe para nós para evitar justamente essa parte de que tivesse visto de iniciativa. Foi nesse sentido aí. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, vou colocar em votação o relatório e voto do deputado G.C. Lopes. Se for aprovado, fica prejudicado o voto visto do deputado G.R. Se for rejeitado, nós vamos trabalhar em cima do voto visto do deputado G.R. Em votação, parecer e voto do deputado G.R. Comper. Senhor deputado, com cópia, permanece como se encontro. Desculpe, 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 desculpe. Desculpe, reveja. Em votação, parecer e voto do deputado G.C. Lopes. Senhor deputado, com cópia, permanece como se encontro. Os contratos se manifestem. Rejeitado o parecer deputado G.C. Lopes. Em discussão, voto visto do deputado G.R. Comper. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, senhor deputado, com cópia, permanece como se encontro. Aprovado. Deputado Luciano Caminati, vossa excelência com a palavra. Presidente, projeto de lei 0080, de autoria da deputada Marlene Fengler, que isenta o pagamento de taxas de revalidação de diplomas de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado aos refugiados e apátridas em situação de vulnerabilidade. Esse projeto foi lido em 24 de março de 2021. Foi remetido para a CCJ, onde foi aprovado com uma emenda modificativa. Nesta emenda, define apenas a UDESC, ou seja, as universidades estaduais. Posteriormente, foi encaminhado a esta comissão. E, resumindo aqui, não vou fazer toda a leitura do parecer, mas tem jurisprudência, inclusive, no STF, Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Nosso parecer é pela aprovação com a emenda que aconteceu, foi aprovada, apresentada, perdão, e que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. É isso, presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, deputada Luciana Carminati, emite seu relatório e voto ao projeto de lei 0080.6, barra 2021, de autoridade da deputada Marlene Fengler. E, sua excelência, emite seu relatório e voto, que é pela aprovação da matéria, conforme o relatório da Comissão de Constituição e Justiça, também aprovado. Em discussão, não havendo o que quer discutir em votação, o senhor deputado se concorre, permaneça com o seu encontro. Um voto contrário, deputado Sargento Lima e deputado Bruno de Souza. Deputado Sargento Lima, eu vou acelerar com a palavra. Presidente, deputados, bom dia. Voto visto ao projeto de lei nº 307.6, 2021, que dispõe sobre a instituição do Banco de Materiais de Construção no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em síntese, a presente propositura visa oferecer alternativas racionais sustentáveis de utilização dos materiais que sobram nas diversas construções existentes do Estado, os quais, muitas vezes, são desperdiçados, fato que poderia ser evitado, caso fossem, disponibilizado, às pessoas com menor condição financeira. A presente proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, conforme aparecer apresentado pela sua relatora e, na sequência, encaminhada a esta Comissão de Finanças e Tributação sobre a relatoria do eminente deputado Jerry Comper, o qual apresentou parecer favorável ao PL. No entanto, entendi mais adequado solicitar vistas à proposição. Destaca-se que, ainda na Comissão de Constituição e Justiça, foi efetuado o diligenciamento com o objetivo de colher o pronunciamento da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina. Em resposta, assim, aduzir o quê? Entendes que, sob o ponto de vista de sustentabilidade e assistencialismo, a criação do banco de materiais poderá ser benéfica e vantajosa para a sociedade. Está lá nas páginas 16, na página 16. Como se percebe da manifestação das áreas técnicas, não é comum haver sobras de materiais. Eis que são obras, são medidas e pagas conforme a execução, de modo que entende-se que há ausentes subsídios para viabilizar, a viabilidade desse projeto de lei. Está lá na página 25. E, com efeito do ponto de vista do interesse público e de acordo com as manifestações dos setores técnicos, considera-se inviável a proposição nos atuais termos, tendo em vista os apontamentos realizados. Páginas 25. A Defesa Civil, por sua vez, asseverou da seguinte forma. Será necessário criar estruturas espalhadas pelo Estado para recolhimento e recebimento desses materiais, separação, acondicionamento, guarda e posterior distribuição desses itens que são atingidos por desastres. Esta diretoria não possui estrutura de pessoal física e nem mesmo logística para gerenciar esse processo. Página 9. Diante de todo o exposto em juízo no interesse público, opina-se pela observância da manifestação expedida pela unidade técnica no sentido da falta de interesse na matéria e existência de dificuldades técnicas, logísticas, operacionais para implantá-la no âmbito da Defesa Civil. Páginas 14. Por fim, o IMA, o Instituto Meio Ambiente, manifestou-se favoravelmente ao projeto desde que os resíduos sejam utilizados diretamente no processo construtivo, sejam procedidos de autorização ambiental, conforme preconiza a legislação vigente. Página 30, 32, 34, 38. A esta Comissão de Finanças incube analisar a presente matéria conforme se preceitou no artigo 144. E em face da sua eventual conformação do plano plurianual, a lei de diretrizes sermentares e a lei orçamentária anual e providenciar-se sobre o mérito, no caso especificamente quanto à da arrecadação. Nessa linha, ao examinar o projeto de lei em apreço, estritamente quanto aos aspectos atribuídos ao colegiado acima mencionados, atenta-se que a iniciativa de leis ordinárias que dispõem sobre o orçamento é de competência privativa do chefe do Poder Executivo, conforme a Constituição Estadual, incorrendo deste modo, em vista de iniciativa, os projetos de lei de origem parlamentar que versam sobre a matéria, como no presente caso. As proposições legislativas tendentes a estabelecer regras relacionadas ao orçamento quando oriundas de membros do Poder Legislativo cerceiam o poder de gestão financeira do chefe do Poder Executivo. Ademais, o STF consolidou também o entendimento de que qualquer forma que verse sobre o orçamento interfere diretamente na capacidade do ente federado de cumprir obrigações que lhe são impostas pela Constituição conforme a Constituição. Além disso, questiona-se quanto ao possível armazenamento dos materiais. Essa é a parte que eu gostaria que os deputados prestassem atenção. Além disso, questiona-se quanto ao possível armazenamento dos materiais. O Estado terá que providenciar local seguro, apropriado para o depósito. Esse custo necessita ser levantado, avaliado, previsto no planejamento da administração pública. Outra questão é sobre o que está na distribuição desses materiais, como serão realizados. Essas solicitações por parte do cidadão, quem fará as análises dos pedidos e qual setor da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade ficará responsável por essa nova demanda. Todas as questões irão refletir financeiramente no Estado, e conforme a determinação legislativa, havendo impacto financeiro, há necessidade de apresentar o estudo dessa repercussão. Considerando o entendimento, a SEMI Express confém ponderar, portanto, que a proposição que visa criar um banco de materiais de construção do Estado gerará despesa ao erário público, conforme manifestações dos órgãos estaduais diligenciados, um por um, caracterizando, assim, ao meu ver, a indevida interferência de gestão no orçamento estadual e a modo de revelar a inadequação orçamentária da matéria sob estudo, vez que compete ao Poder Executivo a gestão do orçamento público, pela qual inadmitir a continuidade da tramitação neste Parlamento é medida que se impõe a este colegiado. Pelo exposto, no que tange a apreciação da matéria nesta Comissão de Finanças, voto pela inadmissibilidade do prosseguimento da tramitação, por inadequação orçamentária e no mérito pela sua rejeição. Já terminou, deputado Sargento Lima? Sim, senhor. Senhor deputado, deputado Sargento Lima, apresenta o voto visto ao PL 03, 07.6, barra 2021, em que é autora, deputada Marlene Fengler. No entanto, há relatório e voto do deputado Jerry Comper, relator da matéria, optando pela aprovação da matéria. Deputado Júlio Garcia, neste momento, opero uma cirurgia oftalmológica. Com certeza. Muito obrigado. Vista em mesa, deputado Júlio Garcia. Em gabinete, presidente. Transformado em gabinete. Deputado Sargento Lima, tem ainda em vista o PL 01, 19.4, barra 2021, também de autoria, deputada Paulinha, que institui a política estadual de turismo de base comunitária e adota outras providências. O projeto de lei foi relatado pelo deputado Silvio Deleu, que houve solicitação de vice-deputado Jack, que, no dia de hoje, fez a devolução e agora, como se manifesta, deputado Sargento Lima. Também faça devolução sem manifestação, presidente. Faz devolução sem manifestação. Em discussão, o parecer e voto do deputado Silvio Drevick ao projeto de lei de autoria da deputada Paulinha, que é pela aprovação da matéria. Não havendo quem queira... Em discussão, não havendo quem queira discutir, nem em votação. Os senhores deputados concordam, permanecem, como se encontram, aprovados. Por maioria, o voto contrário, deputado Bruno, deputado Sargento Lima. Deputado Júlio Garcia, a vossa excelência com a palavra. Presidente, tem o relatório e voto do PL 449.8, 2021, que altera a Lei nº 7.541, de 98, a Lei nº 10.297, de 96, a Lei nº 17.762, de 2019, a Lei nº 17.763, de 2019, a 18.045, de 2020, e estabelece outras providências. A matéria, evidentemente, que é uma matéria complexa, uma matéria bastante abrangente. Ela trata praticamente de CMS do leite, telefonia rural, farinha de trigo, e trata também do prefis, chamado prefis do CPMF, que é o prefis dos débitos não tributários, e trata ainda da remissão de multas do Tribunal de Contas do Estado. A minha sugestão, como a matéria é muito complexa, eu levaria duas horas e meia para relatar. Se houver disposição, evidentemente que faloei com a maior satisfação. Caso contrário, eu sugira a vossa excelência conceder vistas coletivas para que todos os deputados possam entender a matéria e deliberar conscientemente é a minha proposta. Presidente, isso. Eu ia fazer a mesma sugestão. Eu não uso as mesóclis do deputado Júlio, nem tenho a sua poética, mas eu ia pedir vistas também. Então, eu agradeço a sugestão. Entendo que todos os seus deputados acatam a sugestão do eminente deputado Júlio Garcia. Vistas coletivas ao PL 0449.8, barra 2021, que autou o Governo do Estado e relatou o nome de interno desta comissão, o eminente deputado Júlio Garcia, com o compromisso de votarmos na terça-feira da semana, que vem dia 21. E, aliás, leva ao conhecimento de vossas excelências que a reunião extraordinária da Comissão de Finanças é convocada para o dia 21. O horário será das 9 horas da manhã, porque, em seguida, também já fica convocada a reunião extraordinária conjunta com a Comissão de Trabalho. Então, das 9 horas da manhã até 10 e 30 da manhã, reunião extraordinária da Comissão de Finanças. E, das 10 e meia em diante, reunião conjunta da Finanças com a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Deputado Bruno Souza, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, eu tenho um requerimento aqui de diligência ao projeto 47.5 de 2020. Eu faço uma... Eu, atendendo, na verdade, o que sugeriu a própria Secretaria do Estado da Fazenda, eu faço uma diligência ao DETRAN para que esse se manifeste em relação a aspectos levantados pela própria Secretaria do Estado da Fazenda. Então, eu faço esse pedido de diligência. É um projeto... Não é um projeto simples, é um projeto polêmico. Então, seria por bem ouvirmos aquele órgão surgindo, seguindo, inclusive, a sugestão do próprio governo. Deputado Bruno, esse projeto já foi baixado em diligência. Não sei se para o DETRAN. Foi. Já foi baixado em diligência para o DETRAN, deputado Bruno. Consta a conclusão da diligência das folhas 33 do presente projeto. Eu sei, presidente, mas não sobre os aspectos que eu estou perguntando aqui, questionando, que foram levantados pela própria Secretaria do Estado da Fazenda, presidente. Olha, o que é, presidente? Não vejo nenhuma urgência que justifique nós prejudicarmos a qualidade da nossa análise. Então, faço esse requerimento para que nós possamos fazer essa diligência e avaliar com toda a qualidade necessária nesse projeto. Eu posso ler o meu pedido de diligência também, se o senhor quiser. Mas, deputado Bruno, me permita, deputado Bruno, o senhor faz o requerimento de diligência, mas o senhor não aponta os pontos específicos que o DETRAN tem que responder? Senhor presidente, o senhor rotineiramente apresenta um certo critério extraordinário com os meus pedidos. Eu vou ler aqui o meu pedido de diligenciamento. Eu espero que eu possa aqui ser tratado com a mesma isonomia que os meus colegas e eu não sei tratar diferente porque eu não sou da base. Mas eu vou ler aqui o meu pedido. Requerindo os termos regimentais de diligência, a Secretaria do Estado da Fazenda, que, por meio da diretoria do Tesouro Estadual, manifestou-se da seguinte forma. De fato, atenção a este ponto, de fato, essa diretoria, apenas com as considerações previstas no PL, não tem condições de aferir a existência ou não de aumento de despesa pública. Assim, deve o órgão responsável DETRAN manifestar-se sobre a pertinência do PL diante dos custos-benefícios que a medida traria à atividade e à sua adequação frente ao planejamento orçamentário e financeiro do órgão. Sugerimos ainda que o PL seja analisado pela Procuradoria-Geral do Estado, tendo em vista os possíveis refletos sobre suas obrigações tributárias previdenciárias ao Estado em relação aos credenciados. Portanto, está muito claro o que eu estou pedindo. Estou pedindo que o DETRAN faça a análise de custo, a análise orçamentária e o custo-benefício da proposta. Portanto, é um pedido justo, não estou fazendo nada extraordinário e eu gostaria que fosse votado o meu pedido de diligência. Senhor presidente, vossa excelência me permite só me manifestar a respeito dessa matéria e creio, presidente, que vossa excelência como com a experiência e com a sua vivência e democrática como vossa excelência tem conduzido esta comissão, eu penso que, não só penso, como defendo a mesma tese do deputado Bruno, porque acompanhei essa tramitação desse projeto e ele é pertinente porque o DETRAN de fato não se manifestou. Então, como não é um projeto que está em fase, vamos dizer, de liquidação, se vossa excelência conceder, eu acho prudente e nós evitamos aí debate mais profundo nesse sentido. É a minha opinião, senhor presidente. Senhor presidente. Tatio, vossa excelência é o relator da matéria. Vossa excelência concorda com o pedido de diligência? Eu concordo, o deputado. Havendo a concordância de vossa excelência, eu levo para os demais deputados. Havendo a concordância do deputado Silvio Drevick, consulto, senhores deputados, pelo requerimento do deputado Bruno, que é pelo diligenciamento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento do deputado Bruno. Os senhores deputados concordam, mas como se encontra aprovado. Senhores deputados, não há mais matéria para deliberar. Portanto, dou por encerrada a presente reunião deixando convocada outra extraordinária para o dia 21, 9 horas da manhã e depois 10h30 da manhã em conjunto com a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. e depois, não há mais matéria, não há mais matéria, não há mais matéria. Tchau.